O aviãozinho do Nádio pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho do Nádio pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Abriãozinhozinhozinhozinhozinhozinho Mandando um abraço especial, meu parceiro Valdo Picolé Tamo juntos! Abriãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Pode parar, rapinhozinho, zinho, zinho, zinho Manda um abraço, esse é o galera de Carquel da Silva Galera do Uba Uba, galera de Jancada A galera de Campo e Vá, tamo juntos! Alguém do que é só isso? Alguém do Uba 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 U Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ter um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ter um beijinho pra me consolar A mulherada só pensa no dia, de noite e de dia eu vou te contar Põe pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ter um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ter um beijinho pra me consolar Vinha Cedês, o moral de Cardea da Silva Vinha da Cedês, tamo junto Pissada Elétrica do Brasil Vem com o baianinho, vem Siga o mais relevante do Brasil, hein Bota a marcha reduzida, que não sobe devagar Todo mundo no meio da ladeira, pode provocar Bota pra direita, bota pra esquerda A cunha no meio do mundo, bota pra fazer coelho E se não der certo, não ligo, já tô errado E quem não sabe de onde vem, todo caminho é largo Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tô rebolando, deixando o grave bater Puxa pra cima, chama da pressão As nega tô engatando, tô jogando o rabetão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tô rebolando, deixando o grave bater Puxa pra cima, chama da pressão As nega tô engatando, tô jogando o rabetão Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredóis Bota pra atorar, bota pra direita, bota pra esquerda A cunha no meio do mundo, bota pra fazer coelho E se não der certo, não ligo, já tô errado E quem não sabe de onde vem, todo caminho é largo Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tô rebolando, deixando o grave bater Puxa pra cima, chama da pressão As nega tô engatando, tô jogando o rabetão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tô rebolando, deixando o grave bater Puxa pra cima, chama da pressão As nega tô engatando, tô jogando o rabetão Isso liga esse, hein E aqui é isso O Pai Aninho dos Teclados A pressa elétrica do Brasil Menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar vovô É o Divulgações Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta beleza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo da cara da riqueza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta beleza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo da cara da riqueza Menino de vó vai deixar vovó O menino nevo vai deixar vovó O menino nevo vai deixar vovó O menino nevo vai deixar vovó A sete gravações Sete, nove, 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 meia, trinta e dois, trinta e seis, oito, quatro O que é que é isso? Ué, divulgações Perereca do mal, vem pra frente Sereca do bem, vai pra Perereca do mal, vem pra frente Sereca do bem, vai pra cá Sereca no chão Perereca no chão Perereca do mal, vem pra frente Sereca do bem, vai pra cá Sereca do mal, vem pra frente Sereca do bem, vai pra trás Sereca do mal, vem pra frente Sereca do bem, vai pra cá Perereca do mal, vem pra frente, perereca do bem, vai pra trás E é que é isso, alô da mala, paredão, empurra meu filho Sune que paredão, papai Alô carrapicho, paredão, segura Perereca do mal, vem pra frente, perereca do bem, vai pra trás Perereca do mal, vem pra frente, perereca do bem, vai pra trás Perereca no chão, perereca no chão Perereca do mal, vem pra frente, perereca do bem, vai pra trás Perereca do mal, vem pra frente, perereca do bem Assim você vai mandar papai Baianinho, dos teclados, a pisada elétrica do Brasil Perereca do chão, perereca do chão 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 Ela pega meu rão Que que é isso, alô bíblica paredão, paredinha BT Alô Lucas paredão, empurra qualidade meu filho A sete gravações Jota rocha paredão, paredão atrevidinho É o divulgações Jota pra cima Segura pra cima Quando chega no pagode parece que deu um treco Ele se joga na dança do boneco Quando chega no pagode parece que deu um treco Ele se joga na dança do boneco Balança a cabeça pro lado e pro outro Solta o corpo, balança o pescoço Molinho, 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 na dança do bonequinho Swing mais relevante do Brasil O que é que é isso? Quando chega no pagode parece que deu um treco Ele se joga na dança do boneco O que é que ele se joga na dança do boneco Quando chega no pagode parece que deu um treco Ele se joga na dança do boneco O que é que ele se joga na dança do boneco Balança a cabeça pro lado e pro outro Solta o corpo, balança o pescoço Balança a cabeça pro lado e pro outro Solta o corpo, balança o pescoço, balança a cabeça pro lado e pro outro Solta o corpo, balança o pescoço, balança a cabeça pro lado e pro outro Solta o corpo, balança o pescoço, molinho, molinho, molinho Na dança do boneco, na dança do bonequinho, molinho, molinho Mole, molinho, na dança do boneco, na dança do bonequinho Molinho, molinho, mole, molinho, na dança do bonequinho Joga pressão! Num abraço especial meu parceiro Alex Celão Marcenaria Celão Segurando a pressão Mandando abraço especial meu parceiro Nenzinho Filho do Zé Zitinho Tamo junto! Piscio, piscio Com a minha nega do bubú hipnade Piscio, piscio Com a minha nega do bubú hipnade Piscio, piscio Com a minha nega do bubú hipnade Piscio, piscio Com a minha nega do bubú hipnade Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Eu vou andando toda leve, sossegado Eu não vou levar pra casa desaforo de ninguém Eu vou andando toda leve, sossegado Eu não vou levar pra casa desaforo Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não, meu bem, tá com raiva de mim O que é que é isso? Pissiu, pissiu, ô minha nega do bubu empinadinho Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Liga pra mim qual o seu nome Eu quero ser, quero ser o seu nome Eu vou andando toda leve sossegado E eu não vou levar pra casa desaforo de ninguém Eu vou andando toda leve sossegado E eu não vou levar pra casa desaforo Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não, meu bem Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Tá com raiva de mim, eu não, meu bem Tá com raiva de mim, eu não, meu bem Segura a pressão Mais um toro, uma história dos paredões Banhaninho dos recados Se prepara novinha que chegou a novidade Esse é o novo ritmo que chegou na cidade Se liga na batida que saqueia a pressão Se só tiver volume, então aumenta o paredão e vai no chão E vai no chão E esse novinha vai no chão E vai no chão E esse novinha vai no chão E vai no chão Eu disse vai no chão E vai no chão E esse novinha vai no chão Carra, picha, paredão Pica, paredão Paredinha, pete Se prepara novinha que chegou a novidade Esse é o novo ritmo que chegou na cidade Se liga na batida que saqueia a pressão Se só tiver volume, então aumenta o paredão e vai no chão E vai no chão E eu sou pia, vai no chão E vai no chão Eu disse vai no chão E vai no chão E eu sou pia, vai no chão E vai no chão E vai no chão Mais um som com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O Rei dos Paredões Junto, fé que só existia Supermercado, melhor opção Tamo junto Eu sou um cara de sorte Um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolado Quando eu chego no bar Eu não pago as gatinha Paga tudo, tudo, tudo Ela me dá cachaça, cerveja Eu tô bebendo Quando eu chego no piseiro Só não pego menino Sou um cara de sorte Um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolado Sou um cara de sorte Um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolado Mas quando eu chego no bar Eu não pago as gatinha Paga tudo, tudo, tudo Ela me dá cachaça, cerveja Eu tô bebendo Quando eu chego no piseiro Só não pego menino Sou um cara de sorte Um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou desenrolado Maulima RMS Alô Rafael Paredão Tamo junto meu filho Infranet Paredão Música nova Estoura nóis, hein? E tome som Eu quero ver quem dança Na batida do meu som Quem dança se balança E diz que isso aqui é bom Se liga no meu som E tome som Eu quero ver quem dança Na batida do meu som Quem dança se balança E diz que isso aqui é bom Se liga no meu som Vem pro clima Chama as meninas Cadê sem balanço Sente a energia Vem com baianinho Nisso eu não me canso Vem pro clima Chama as meninas Cadê sem balanço Sente a energia Vem com baianinho Nisso eu não me canso Vai! E tome som Eu quero ver quem dança Na batida do meu som Quem dança se balança E diz que isso aqui é bom Se liga no meu som E tome som Eu quero ver quem dança Na batida do meu som Quem dança se balança E diz que isso aqui é bom Se liga no meu som Baianinho dos e Claros Apesar da ilha Que é do Brasil Alô, na dupla do som Alô, Ivan, meu parceiro Vem pro clima Chama as meninas Cadê sem balanço Sente a energia Vem com baianinho Nisso eu não me canso Vem pro clima Chama as meninas Cadê sem balanço Sente a energia Vem com baianinho Nisso eu não me canso Vai! E tome som Eu quero ver quem dança Na batida do meu som Quem dança se balança E diz que isso aqui é bom Se liga no meu som E tome som Eu quero ver quem dança Na batida do meu som Quem dança se balança E diz que isso aqui é bom Se liga no meu som Que é que é isso? Vem com baianinho E no meio da festa As meninas aprendendo A dança da ladinha Todo mundo tá fazendo A lata tá vazia E a galera tá no clima A ladinha vai no chão E as meninas vão ser Fica aqui Fica aqui Fica na ladinha Amassa, amassa, amassa Amassa, amassa, amassa Fica aqui Fica aqui Fica na ladinha Fica na ladinha Fica na ladinha Fica na ladinha Amassa, amassa Amassa, 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 amassa Amassa, amassa, amassa Amassa, 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 amassa Querendo pica Nós é mafupo Nós é caipira Nós é feliz E ninguém tira Nós é mafupo Nós é caipira Nós é feliz E ninguém tira Mantando abraço especial A galera do Sítio do Meio Alô meu parceiro Anderson Se o carro vira Nós não capota A gente acorda De boca tonta Querendo pica Nós é mafupo Nós é caipira Nós é feliz E ninguém tira Nós é mafupo Nós é caipira Nós é feliz E ninguém tira Mim no paredão Empurra a qualidade Meu filho Paredão do mamão Paredão de vozil Paredão do mamão 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 Paredão do mamão